O Diguinho, Diguinho, bom dia, bom dia para todo mundo da Rádio Cruz aí que tá nessa madrugada escutando aí a rádio aí Diguinho, um abraço aí para o mano velho, mano novo aí, ó Um abraço para o bêbado aí, ó Tô convidando vocês aí pra ir na chácara tomar uma cerveja com a gente lá hoje, positivo É, Cristiano de Cosmópolis, abraço Obrigado Obrigado, Rádio Nova, Rádio Cruz Quer ir pra chácara, ô Mike? Foda tomar uma cerveja com ele? Não, não dá, não tem como, né Não tem como, vamos lá Uma ferva E sexta-feira eu vou fazer um exame de língua também Nossa Notorrino, né Que potência é essa? Daí tem que ficar, ficar Tô com saudade de fazer esse exame também, hein Ah, cara, eu fiz semana passada Ih, tem que voltar, né Agora eu tô tratando a garganta como merece, né Também tá certo, né E a língua faz parte das vias aéreas Na sua profissão ainda, né, cara Tratamento é tudo É, então, mas é mesmo Vai ser na Paulista, Diguinho? Não, não é na Paulista não, Mike Eu pedi pra você levar meus jogos Aí a gente se encontrar Ah, não Não dá pra gente se encontrar, Mike Não dá É, que é longe mesmo, né É longe Sem problemas, querido